Está sendo reformado o espaço esportivo na Ordem dos Advogados do Brasil e foi feita uma homenagem. Vai receber o nome de Carlos Said, o pioneiro da crônica esportiva Piauíense, uma bonita e merecida homenagem prestada pela OAB ao pioneiro da imprensa esportiva Piauíense. A inauguração será sábado, às 17 horas, no Clube dos Advogados. E hoje à noite, o futebol feminino. As meninas do Tiradentes vão jogar em Imperatriz, no Maranhão, com a equipe local pelo Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino, evidentemente. E no Lindolfo Monteiro, às 18 horas de hoje, com a cobertura da TV Cidade Verde, a decisão do Campeonato Piauíense Sub-19, River e Timon. O time tricolor tentando o tricampeonato da categoria. O time de Timon tentando o primeiro título. Os dois já estão com vagas garantidas na Copa São Paulo do ano que vem. Então, você, torcedor, deve ir hoje ao Lindolfo Monteiro ver essa nova geração do futebol piauíense, formando no River e no Timon, nessa importante categoria que é Sub-19.